E fala manos, estamos de volta para mais um vídeo de futebol digital aqui no nosso humilde canal E caras, sim mano, finalmente saiu uma gameplay do UFL Aquele game top que tá sendo lançado aí pra competir com o nosso queridíssimo UFootball E também com o FIFA, por que não, digamos assim? Bom, a gente assistiu a gameplay, deu uma olhada e vi que a gameplay é muito parecida com a do FIFA E vocês vão dar a opinião de vocês aí também no finalzinho, assim que vocês assistirem Eu quero saber a opinião sincera de vocês O game acabou de lançar uma versão em Alpha Na verdade não lançou a versão, lançou a gameplay da versão em AlphaTest Então não temos versões ainda pra gente jogar Porém, vendo essa gameplay, dá pra tirar várias conclusões E eu vou ver se vocês concordam comigo ou não após assistir esse vídeo Então mano, já chega deixando o like aí Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais ArrobaJSports é meu Instagram E também meu Twitter, me segue também na página do Facebook e link aí na descrição Então bora pro vídeo e vamos ver como tá esse UFL O UFL, né, que vai ser lançado aí no finalzinho de 2023 Vamos lá Bom mano, e aqui a gente vai acompanhar tudo, beleza? O game tá sendo distribuído aí, é... Feito, né, na Unreal Engine, tá? Eles estão usando já um Unreal Engine 5 Essa gameplay que vocês estão vendo já é na 4, né Eles vão lançar o game na 5, né Vai ser lançado na 5 Aí a gente pode ver um pouco da gameplay Pode ver um pouco da movimentação dos jogadores, né E aí a gente vai ver que tem alguns dribles já disponíveis ali, ó A movimentação parece legal Os jogadores não estão deslizando no campo Como vocês estão vendo, tem uns dribles interessantes A movimentação já ficou muito melhor Do que umas gameplays que eles soltaram lá no Twitter Que tava muito esquisita, tá? Vocês podem prestar atenção que a modelagem dos personagens Ela já tá legal, ó Tem uns movimentação nos uniformes Ainda falta ajustar muita coisa, pessoal Porque essa aqui é uma alfa, tá? Então a gente pode tirar conclusões Com essa base de gameplay Mas não podemos tirar conclusões antes da versão final, tá? Então daqui pra versão final eles vão ter que trabalhar demais Então aqui eu já estou vendo o quê? Eu tô vendo um passe muito rápido, tá? O toque na bola tá indo muito rápido A bola parece que pega 200 de velocidade do nada A gameplay tá cadenciada O cara tá de boa andando ali, né? E do nada, quando ele toca a bola A bola parece que vai a 200 km por hora Então a gente sente um incômodo nessa parte da gameplay Eu sinto um incômodo, tá? Nessa hora aí Ó, quase gol Tem hora que a bola parece que tá pesada E tem hora que a bola parece que tá lenta demais Mas vocês podem ver que já temos uma movimentação legal O primeiro ponto que eu vejo da movimentação É o boneco não deslizar em campo Ele parece que realmente tá pisando no campo, né? Diferente do FIFA Que a gente tem o boneco deslizando Parece que ele tá patinando A gameplay do E-Football Ela me agrada, né? Por causa do jeito que ela é feita O jogo falta evoluir muito ainda, né? Mas ele tem já uma gameplay boa Essa gameplay do UFL aqui, dessa Alpha Realmente evoluiu demais Para as versões anteriores Porém, ainda tá longe de ser uma gameplay legal Como vocês podem ver A gente tem aqui Alguns lances, ó Esse lance aí Olha só Que passe doido, tá ligado? Um passe onde a bola vai Numa velocidade Do nada A bola pega uma velocidade incrível Olha só Vai sair gol, tá pessoal Eu tô fazendo aqui Uma análise dos pontos principais Para que vocês acompanhem Toda a gameplay junto comigo E vocês realmente Deixem seus comentários O que vocês acham dessa gameplay? Para mim é muito promissor, tá? Mas Para competir Realmente com o E-Football E com o FIFA, né? Com o E-Football nem tanto Porque para competir com o E-Football Nem precisa de muito E o E-Football só tem gameplay Não tem conteúdo Então a gente precisa realmente Que o E-Football venha com os dois Com gameplay E com conteúdo Então pelo que eu tô vendo aqui A gameplay é muito inicial ainda Mas já melhorou Para as versões anteriores Que eles postaram lá no Twitter A movimentação dos personagens Tá ok, tá? Tá ok a movimentação dos personagens Para mim Esse é um dos pontos Que eu achei muito legal Achei um ponto top Olha só essa cabeçada Vocês acabaram de ver A cabeçada aparecendo um chute Então isso aí Não tá legal Tá ligado? Tem dribles Gostei Tem uns dribles A movimentação do drible Tá boa Tá bonita Tá? Como vocês podem ver A bola ela pega uma velocidade Muito rápida O cara dá um toque A bola vai a 200km por hora Não pode acontecer isso Parece do nada Parece a bola Que é uma bico de leite, né? Não sei se chama assim Na região de vocês Aquelas bolas de criança Entendeu? Muito balão Bola balão Sei lá como danada é ou não Parece que tá muito rápida Ela tá boa na hora Que o boneco tá carregando a bola E quando o boneco toca Que a bola sai do pé Tem hora que ela tá boa Tá vendo? Nesse passe aí A bola foi um passe legal Foi um passe bom Tá vendo? Um passe bom também Vamos ver se ele chuta Olha lá E agora o chute A gente pode ver A modelagem dos personagens Que tá até interessante Parece muito Um jogo mobile, né mano? Eu comparo esse jogo aí Com o Vivo de Futebol Muito parecido Vocês não acham? Aí deu uma travada, tá? Essa travada aí Foi da própria gameplay Provavelmente porque É a versão alpha Olha só Tocou em cima Gol Empatou E vocês devem estar se perguntando Cadê os bonecos reais? Bom pessoal A modelagem dos bonecos Tá bem legal aqui Tá interessante Os bonecos reais, pessoal A gente vai ter Na versão final Pelo FIFA Pro Então todos os times europeus Estarão licenciados Com os seus bonecos Não com os seus jogadores, né? Mas não com os uniformes Porque eles não tem licença De todos os clubes Se eu não me engano Eles estavam com licença Do Sporting, né? Licença do West Ham Licença Eu acho que também foi Do Mônaco, né? Eu não lembro agora Quantos clubes estavam Com licença junto com eles Mas tinha alguns, tá? Nossa Que golaço, mano Olha só Então, mano Voltando a repetir Os bonecos, né? Os jogadores Estarão licenciados Por causa do FIFA Pro Mas os clubes não Então vai ser genérico O uniforme E logo dos clubes Tá, pessoal? Então a gente tem aqui Uma gameplay De oito minutos Que eles soltaram Lá no YouTube Se vocês quiserem conferir Tá? O link da gameplay original Vai estar aqui embaixo E, manos O que é que eu acho, cara? Eu acho que o jogo Pra ser uma alfa assim Eles têm Agora que ouvir O feedback da galera Deixa aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam Dessa gameplay O que é que vocês acham O que é que tem que melhorar O que que falta Né? Pra mim, mano O... O jogo Tá evoluindo bastante Daqui Eu acho que daqui Pro final do ano Esse jogo vai estar Muito melhor que isso E a gente vai ter realmente Um jogo que dê pra jogar Ó Tem coisas interessantes No jogo Mas essa cabeçada aí É um ponto Que eles têm Que nerfar Ou ajustar Porque tá Tá muito doido, né? A cabeçada do boneco Tá muito esquisita Ó, mano E o jogo tá rodando A 90 FPS, cara Interessante, hein? Gostei O contador lá em cima Tá mostrando ali 90 FPS Tá dando umas quedazinhas Mas tá rodando acima Acima dos 60 Ó, tem algumas comemorações Como vocês estão vendo Legal Interessante Achei top Achei a gameplay top Achei que Tá Tá no caminho certo Eu acho, né? Porque as versões anteriores Que eles postaram Era muito mais rápido É... A bola saia muito mais rápida também Os jogadores eram todos estranhos Caraca, ó O drible, mano Nossa, chutou pra fora Ô, louco Bom, mas tá interessante, mano Tá interessante Eu tô gostando da movimentação Do drible Eu tô gostando da movimentação De alguns passes Não todos Porque tem hora Que a bola vai muito rápida É... A movimentação dos personagens Dos bonecos, né? Dos jogadores Está bem legal Gostei também Falta realmente Cadessear A parte da bola Eu acho que a bola Às vezes tá muito rápida Às vezes tá muito lenta Às vezes tá pesada Às vezes tá leve demais E a cabeçada Eu acho que é isso O resto A gameplay parece muito promissora E parece que pode dar certo, né? E é muito interessante Então, caras É isso Aí Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu e gostou Não esqueça de deixar o like Deixa aí embaixo nos comentários O que vocês acharam Achei que a gameplay Tá muito legal Achei que merece realmente Uma chance E, mano Se vir Free to play Todo mundo com certeza Vai querer, né? É... Baixar Pra jogar Eu tenho certeza Que se vir Free to play Tá? Vai vir Legal demais Porque vai ter Bastante coisas Pra vocês fazerem, né? Porque eles já mostraram Que vai ter menu Vai ter customização Vai ter cartinha Diferente Então Provavelmente vai ser um jogo Pra gente Consumir dentro dele Comprar acessórios Fazer coisas Porque quando vem de graça Vocês sabem que tem que vender Alguma coisa pra lucrar Então sim, pessoal O jogo provavelmente Vai ser Free to play E vamos ter que gastar Dentro do game, né? Com alguns modos aí Que deve chegar Aí Ah, já tá Mas quando lança? Eles não falaram ainda Data do lançamento Mas até o final de 2023 Teremos esse jogo lançado Eles já estão fazendo O game agora Na Unreal Engine 5, né? Pra ser Aí o game Mais atualizado possível Então é isso, mano Espero que vocês tenham curtido aí Curtiu e gostou Deixa o like Se inscreve Tá aparecendo o logo Do canal aqui em cima E do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Tamo junto Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau